Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Edson Márcio aqui, Coach Music. E nessa videoaula, você irá aprender mais uma música aqui no violão. Então, antes de mais nada, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal. E vamos para a aula. O ritmo dessa canção vai ser o ritmo balada. Dois pra baixo. Dois pra cima. E dois pra baixo. Tá. 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 Tá, tá, tá. Repete com a boca. Tá. 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 Tá, 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 tá. Desce com o polegar. Desculpa. Desce com o indicador. Sobe com o polegar. Desce com o indicador. Sobe com o polegar. Tá, 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 tá. Beleza? Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como uma coça, sem a por água, sem a por água, sem a por água, sem tenho sede. Desce com o meio, preciso do teu perdão. Tô, tá, 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 tá. Existei, escuta o meu clamor, mas que o ar que respiro, preciso de ti, não posso esquecer. O que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim, como o pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, afasta as minhas transições, preciso de ti. Não distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Existei, escuta o meu clamor, mas que o ar que respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cercar. Mas eu não vou desistir, ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. E aí, gostou da videoaula? Se te ajudei de alguma forma, se inscreva no meu canal, curte, comenta, compartilha com o máximo de amigos possível e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!